NINHOS CDS, AQUI TEM QUALIDADE Isso é TATIGUEL Você me liga quando é madrugada Embriagado, querem dormir, eu não, né? Depois da cama já quer ir embora Tem sempre alguma coisa pra fazer Não adianta ser que está me enrolando E vai dormir nos assustar com a mulher Fez de semana sempre inventa um compromisso Eu fico só vendo o pratão antes de te ver Bye, bye, não quero mais conversa com você Bye, bye, procura outro e tente me esquecer Não quero mais esse amor de pedido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você ama Não quero seu amor de pedido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você ama Vai ter que escolher quem é que você ama Vai ter que escolher quem é que você ama Vai ter que escolher quem é que você ama É, Rosário Uh Adoro Tudo que eu sonhei Era ter alguém Lindo pra cuidar de mim Que me fizesse bem Que fosse o meu neném E me amasse até o fim Que bom que eu te encontrei É mais do que eu pensei Tô quieto que eu não vou mudar Sei que vai durar Nasci pra te amar Só contigo eu quero estar Tudo que eu queria Era ter só você Meu bebê Meu anjo lindo aqui Sem você não vai dar Perfeito de país Com convivência e teu amor Juro que eu não sei como vai ser Sem você eu sinto uma dor Juro que eu não sei sobreviver Eu não sei ficar na solidão Vindo na testa eu te dizer Que senti Não posso mais Ele tem que falar essa parte Tudo que eu sonhei Era ter alguém Lindo pra cuidar de mim Que me fizesse bem Que fosse o meu neném Que me amasse até o fim Que bom que eu te encontrei É mais do que eu pensei Prometo que não vou mudar E vai durar Nasci pra te amar Só contigo eu quero estar Só contigo eu quero estar Tudo que eu queria Era ter só você Meu bebê Meu anjo lindo aqui Sem você não vai dar Perfeito de país Como convivência e teu amor Juro que eu não sei como vai ser Sem você eu sinto uma dor Juro que eu não sei sobreviver Eu não sei ficar na solidão Vindo na testa eu te dizer Que senti Não posso mais Baby Vem pra mim Vem assim Meu anjo lindo aqui Sem você Não vai dar Perfeito de país Como convivência e teu amor Juro que eu não sei como vai ser Sem você eu sinto uma dor Juro que eu não sei sobreviver Eu não sei ficar na solidão Me dura deixa eu te dizer Que senti Não posso mais Não mais Não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais Homem bom Que homem bom Júlio Sérgio Essa vai pro Rodrigo Ele pediu Ninho C10 Aqui tem Guaridade Tanto tempo faz Que eu não te vejo Mas lembro de você Não deu pra te esquecer Você marcou demais E sem você Não tenho paz E sem você não tenho paz Como é que eu vou viver Sem te arrancar de mim Porque eu te amo E quero ser Mais que tudo pra você Por favor Por favor Vem com Deus Já não é sabor Vem correndo Vem Traz o meu amor Eu não vivo Não vi você Sem você Vem correndo Vem Amor Vem a me ver Por favor Eu te amo Eu te amo Não seja tão ruim Adoro Isso é Natiguel Isso é Natiguel Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar teus lábios É um desatino Estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados O dançado que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê E quando você volta É um desatino Eu vou cair Eu vou cair Mais sua vez Eu fecho os olhos Eu fecho sua boca Eu vou cair Entre os versos Peço perdão E coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir Seus lábios Me diz o que faço Ter consciência pra mim Meu amor Não quer mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Eu não quero mais Eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus feijos Oh, não Lábios divididos Você nunca vai me ver sofrer E não consegue me fazer chorar Não vai Isso é disso pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu queria tudo terminar Na primeira noite nem liguei Me deu até vontade de dançar Demais Conheci pessoas que gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar E aí, vidona No fim da noite eu nunca... Sabe o que acontece? Eu tinha pouco tempo pra viver Foi que meu coração foi despentar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim Sem você não sei nem me cuidar Bora com essa nega de chance No fim da noite eu queria te ter E nos teus braços dormir e sonhar O pensamento buscando você Tudo pra me arrepender Tudo pra me arrepender De te deixar No fim da noite eu não sei o que fazer Só de momentos Sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é fruto De nós dois Eu quero te ver no meu amanhecer Sentir o cheiro do seu perfume Sentir o cheiro do seu perfume Como eu quero ter você aqui Sentir seu corpo pente me esquenta Só não sei se posso resistir Tá um corpo tão bonito igual ao seu Só que você é minha paixão Te guardo dentro do coração Tá tão difícil, amor Viver sem essa emoção Só que você é meu caso de amor Te guardo e te levo onde for Te guardo e te levo onde for Tá tão difícil, amor Viver sem essa paixão Se falo de amor É porque eu te amo Se peço pra você voltar Só você tem um jeito de tocar Meu corpo E fazer amor Fazer amor Na sua ausência eu fico Tão sozinha Preciso gentilmente ter Você aqui de novo, amor Ao meu lado Só quero você Vem me amar Vem me amar Oh, 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 oh Amor Só quero você Vem me amar Vem me amar Oh, 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 oh Amor Só quero você Oh, 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 oh Isso é Tati Miguel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ao vivo Oh, 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 oh A gente adora Isso é Tati Miguel Nenhum Ctês Aqui tem Igualidade Aqui no restaurante do Filho de Ouro Vai como eu queria que voltasse o tempo Pra viver contigo aqueles momentos Eu lembro aquela noite no final da rua Sobre o clarão da lua E a gente se uniu E nasceu ali o fogo do desejo Enrolou o clima ao primeiro beijo Aquela magia nos apaixonou E a gente se ligou E tudo começou A nossa história de amor Foi amor, amor, amor Foi paixão do coração Foi mais de sentimentos Sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão do coração Foi mais de sentimentos Eu sei que foi amor Mas quando não se rega A flor resseca e cai sem vida Não perfuma mais Daqui continuamos nessa insensatez Pois o nosso orgulho tá nos destruindo Ou a gente muda o nosso destino Ou a gente muda o nosso destino Ou vamos acabar Eu sei que foi amor Eu sei que foi amor Tadinha Oito, 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 best Isso é o que eu quero Alumínio, luz do Lalo, Vanderlei Caliças e declarações de amor De testemunha o nosso cobertor A minha cama está vazia sem você Vem ver Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa sorte sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem o sol Vou sair te ver agora Eu vou voltar A viver Pois sem você Amor Eu não te esqueço um segundo Em casa No trabalho No meu mundo Eu girei Em força de você É que eu estou apaixonada Como te esquecer Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem o sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida 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 Em nome de Paz, Langeria, Lossal, Val, Peitosa Isso é Tati Gal Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança Que o dia ainda volto pra você Esqueço tudo Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Fim de esperança Fim de esperanças De que o dia ainda volto pra você Esqueço tudo Se faça um carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras também aceitei Mas sua meta nunca vai esquecer E a hora salta sempre pra você Me esquecer Mas sua meta nunca vai Me esquecer Isso é um artigo XBF celular Ora, Anderson Alô, Monique E no meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me donou Nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo, tanto minha vida te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amor, você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como ser Amor, você, quero te ter Mas me faltou coragem Pra te falar O quanto eu amo você Alô, Vanderlei Alô, Vanderlei Eu disse Alô, Vanderlei Alô, Vanderlei Eu tenho um dever na minha casa Que eu adoro, hein Alô, Vanderlei Alô, Vanderlei Seja capaz De falar sobre nós dois Se me quer pra sempre ouve É só momentos É tão intenso Quando ama Mas é só sair da cama Aqui me trago Como simples passatempo Minha rotina é esperar por você Mesmo sem saber Será que ele vem? Ou então vai me ligar Eu te amo, mas assim não dá Fico desesperada A te esperar E o tempo que parece não passa Eu entrei de a TV Pra tentar dizer Que estou Amor esperando por você Tavo esperando por você Por você Amor esperando por você Por você Amor esperando por você Por você Amor esperando por você Bruno e Paulo da Texnet A minha internet Uh! Sucesso, meu DVD Você tá te quer Casateles, rumo em decor Quando estou em silêncio Ainda recorto Quando encontro com alguém Pra desabafar De sair dos meus pensamentos Tem meus sonhos Eu consigo vê-lo Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia acabar morrendo Não quero chorar Vou aguentar Esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez Do meu coração Nada se compara a ti Nada comparando a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar E nada se compara a ti Nada é culpa na 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 ti Se um dia eu voltar a ramba Não será ninguém igual a ti Isso é o que tá te querendo Água, serra grande Inevitável Inevitável Não é por acaso Quando acordo Sentindo os teus pés Veio o calor de cada momento Me sinto pesquiso Preciso dar um tempo Se você passa Tudo fica Ai, volta logo o amor da gente Quer me ver chorar Pra depois se gravar Vou parar de lamentar Meus sentimentos Meus amigos Não querem que eu sofra mais Nada se compara a ti Nada é culpa na verdade Sou flores para o meu amor Nada se compara a ti Nada é culpa na verdade Se um dia eu voltar a ti Não será ninguém igual a ti Inevitável Isso é o que tá te querendo Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos os sentidos Que me afastei de todos Que eu me ligo Os amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Por teus pensamentos Que eu não me importo Com tudo o que fazes Que acredito Sempre morto Te perdoa E que não mereço Essas horas que me roubas Por isso Dizem que sou louca Porque teu amor É minha bandeira Porque tá sempre nos meus sonhos É de ser Pela vida inteira Por isso Dizem que sou louca Porque tua pele É minha morada E junto a ti me se roda Por isso Dizem que sou louca Porque consigo Os teus caprichos Porque a história de nações São subsídios Para o meu delírio Prefiro que me chame Louca E prosiga A minha loucura Para sempre estar contigo E para sempre estar contigo E para sempre estar contigo